Música Apesar de ter começado com essa música, acho que hoje estou uma pessoa calma Até parece Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita purpurina, muito glitter Seja muito bem vindo ao meu canal Estamos de volta, meu Deus do céu Hoje eu estou uma pessoa muito tranquila assim, com relação a maquiagem Porque eu continuo sendo eu mesma Eu pensei assim, qual vai ser minha próxima maquiagem da vez? Aí eu lembrei que a última maquiagem que eu vim trazer pra vocês Eu usei um cílio super fininho, que não era um cílio feio, era um cílio lindo Só que ele era muito mais fino do que eu esperava, tipo, muito mais tranquilão do que eu esperava Falei, caramba, por que não fazer uma maquiagem também tranquilinha pra ir com esse cílio, né? Tem gente que prefere maquiagem mais tranquila e não significa que eu também não goste Porque eu faço umas maquiagens muito loucas, entendeu? Tem dias que eu acordo e falo Acho que hoje eu vou fazer uma maquiagem com brilho sutil Uma coisa bem tranquila Então hoje vai ser esse dia, né gente? Então se você gosta desse tipo de maquiagem, desse tipo de proposta Já vai deixando seu like aqui embaixo pra mim Se você não é inscrito, tô de olho Se inscreve aqui embaixo também E também ativa o sininho pra poder você ficar por dentro de tudo que eu postar Assim que eu postar Então a gente já vai direto pro vídeo que eu já enrolei muito, não é mesmo? Eu já fiz algumas coisinhas no meu rosto, fora da câmera Porque assim que eu acordei já hidratei o rosto E eu coloquei um pouquinho do meu primer e dei uma hidratada nos lábios Todos os produtos que eu usei pra fazer isso vão estar listados aqui embaixo Não se preocupe que você não vai perder isso A primeira coisa que eu vou começar usando hoje vai ser a base bronzeadora da Louis Anse Ela é mais escura que o tom da minha pele? Sim Mas eu ainda quis comprar por quê? Porque eu sou maluca Era o único que tinha mesmo Vou usar isso aqui Como eu tenho uma base um pouco mais clara que o tom da minha pele Isso aqui vai meio que juntar e eu espero que dê um tom bom Então eu vou usar hoje de uma forma que eu não usei da última vez Porque eu só usei uma vez isso aqui Vou usar no rosto todo Eu sou engraçada, né? Eu falo pra fazer uma maquiagem sutil Mas gente, vai funcionar, vocês vão entender Pra quem não sabe, quando eu faço a minha base um pouco mais leve Eu junto hidratante com a minha base Porque aí eu vou ter uma base de cobertura leve ou média Eu gosto bastante assim, ela fica bem brilhosa Não fica muito rebocão Agora eu vou fazer a minha sobrancelha O que eu faço quando eu quero uma sobrancelha mais tranquilinha? Eu uso esses lápis, assim Que são chamados lápis universais Que são meio acinzentados Eu uso ele mais pra dar um contornozinho na sobrancelha Pra dar uma firmada aqui nela E deixar ela com um pouquinho de cor Mas também não muito forte Então o que eu vou fazer? Pentear aqui E vou preencher mais pro final da sobrancelha É a parte que eu vou me preocupar mais Porque é onde eu tenho menos sobrancelha Gente, eu tenho que ficar me dizendo toda hora Que eu quero fazer uma coisa bem tranquila E bem sutil Porque senão eu esqueço E aí eu vou aparecer com a sobrancelha aqui Entendeu? Com um delineado na minha orelha Então eu tenho que ficar repetindo pra mim Ela ficou mais ou menos assim Tá vendo que ela tá construidinha Mas não tá super escura? Com a minha paleta da Ruby Rose Eu vou dar uma ajeitada nela Depois eu vou pegar esse meu negocinho aqui da Tango Eu chamo de negocinho porque tá escrito que é Coloridor de sobrancelha E eu não acho que é pra isso que eu uso Eu uso só pra deixar os pelinhos no lugar Não sei Eu vou continuar chamando de esse negocinho aqui Agora eu vou fazer o contorno e a iluminação Pra iluminar eu vou usar o branquinho com o amarelo Pra contorno eu vou usar uma cor bem clarinha dessa paleta Só não sei qual ainda Aqui pra contornar Agora eu vou começar a selar o meu rosto com esse pó translúcido da Louis Ansi Agora que eu tô cheia de pó aqui Tô esperando terminar de selar Vou pegar minha paletona de contorno da Ruby Rose E vou selar o meu contorno do rosto Agora eu vou retirar o excesso de pó aqui debaixo dos meus olhos Agora usando o meu pó translúcido eu vou pegar minha esponjinha aqui E vou demarcar aqui embaixo como eu sempre faço Agora a gente vai pro olho Eu vou usar a minha paleta da Jovins Place Esse laranjinha de transição bem aqui Eu vou usar um pincel que na verdade é pra iluminador O nome dele é E71 da Ruby Rose E eu vou começar colocando assim Só pra dar uma esquentada no olho Que não vai ser nada muito difícil Eu sempre faço assim Coloco um pouquinho e vou levando pra fora Quando eu achar que tá bom aqui fora Eu pego mais um pouquinho E só adiciono aqui dentro Eu amo esses tonzinhos dessa paleta da Make Up For Ever De brilhosinhos Então eu provavelmente vou usar um deles Deixa eu ver qual Eu vou usar esse dourado aqui Esse puxado pro dourado aqui E vou adicionar ele bem aqui no início Vocês podem ver que não é nada louco, gente Nada Exagerado Eu vou usar esse dourado aqui Esse puxado pro dourado aqui E vou adicionar ele bem aqui no início Eu não vou fazer um delineado Mas eu vou pegar uma sombrinha mais escurinha daqui Que vai ser essa aqui E vou usar só na linha do meu cílio E aí com o próprio pincelzinho Eu vou esfumando Você pode fazer no cílio todo Ou só na parte externa Que é o que eu vou fazer Só coloco um pouquinho aqui na parte externa Agora eu vou adicionar um pouquinho de máscara de cílios Vou usar essa aqui da Playboy Gente, uma dica Se você tem um cílio muito curvado Não acontece com muita gente A maioria das pessoas usa o Curvex Mas se você tem um cílio muito curvado Isso vai dificultar um pouquinho você colar O cílio postiço Então o que eu faço? Eu passo normalmente a minha máscara Quando eu termino de passar Eu venho e desço ele assim E eu vou poder colar o meu cílio Enxergando a minha linha Agora a gente vai pro blush Eu ganhei esse blush da minha avó, gente Só que a minha avó é a avó do meu noivo Ela me deu esse blush Olha que lindo Muito chique O nome dele é Sunset Glow Da Clinique Agora eu vou usar o iluminador Hoje eu vou usar só esse aqui da MAC Então, gente Acho que todo mundo tem seu nude preferido E eu tenho o meu Esse aqui da Natura Faces O Nude Fresh Ele é exatamente tipo nude Parece que eu tô sem batom Então eu vou usar ele E vou misturar com um pouquinho desse Gloss da Ricochet O Cobre Fashion E eu vou usar ele 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 Então esse foi o look, gente Super sutil, tranquilo Mas ainda assim, um glamourzinho, né? Um brilhinho, porque eu não posso deixar de ter isso Eu vou fazer Douglas me levar pra algum lugar Só pra poder me mostrar, entendeu? Só pra poder falar, gente, olha minha maquiagem Eu espero muito que vocês tenham gostado E um beijo e até a próxima E um abraço, né?